Você tem que falar perto, então se você acha que tá longe, chega aqui. Eu assisto, eu tenho que falar bem perto. Você é das poucas que assiste. Conversa. Você é daqueles, do número 5, 6 que aparece de views? É, você é uma delas. Vamos começar. Ariana, estou realizando um sonho de infância de você aqui. Ariana Fidelis, que é referência na dança da comunidade católica Xalão. Desde que o mundo é mundo, desde que o Moisés inventou a comunidade e pensou... Ariana, não é preciso. Não, não, não. É engraçado que todo mundo diz assim, Ariana, desde a minha infância eu me sinto a tataravão. Então, hoje a menina no Instagram falou, TBT com tio Pedro, aí eu... Tio Pedro. Que legal, não sei se eu acho legal, né? Graças a Deus, ainda não cheguei nessa fase. Não, e aí depois, aí eu parei e fiquei olhando, eu realmente, entendeu? Olha a cara daquela pessoa e olha a cara da menina. Eu sou o tiozão mesmo dela, entendeu? Porque a gente não se percebe dessa maneira, só que... Não, não se percebe. Vou fazer 40, né, daqui a pouco. É sério, Pedro? Eu tô com 39, vou fazer 40 em maio, assim, falta um pouquinho, mas... Mas é daqui a pouco. Mas uma vez uma pessoa me confortou e falou, 40 é o novo 30 dessa nossa geração. A gente com 40 hoje em dia tá como se tivesse 30 algumas décadas, né? A gente tem mais saúde. E eu não sei se é porque demora mais a morrer ou se é porque a gente tem mais recursos, né? A gente tem... E a gente é mais ativo hoje em dia. E por falar em saúde, você é a pessoa certa. Porque eu falei um pouco de saúde com o Edilson, teu marido. Aí quando eu entrei numa parte lá de alimentação, ele disse, não, essa aí é aquariana, ué? Não, o Edilson, assim, eu sou aquele negócio, casa de trabalhar, não é casa de ferreiro e espeto de pau, né? Porque o Edilson, ele até gosta de atividade física, mas ele não prioriza, né? E eu sempre procuro atividade física, eu vou fazer logo depois que eu tive a bebê. Três meses depois eu já tava procurando, né? E é puxando ele. Ele não dá trabalho, não, mas ele... É aquela história, trabalha, mas não prioriza atividade física, né? Qual é a sua profissão, pra quem não sabe? Bom, eu sou profissional de educação física, né? Eu já trabalhei escola. E atualmente eu tô trabalhando com natação para crianças. Atualmente é um tempão já, né? É, só que, tipo assim, eu saí da escola há um tempo, sabe? E agora eu fiquei só com a natação, né? Por causa da bebê e tudo, eu tô com bebê de um ano. Nicole. Nicole. Lindinha. E aí, por conta disso, eu fiquei só em um emprego, né? Eu tinha dois, que era a escola e esse. Aí eu fiquei só com esse. E é bem mais prático, porque eu vou na casa da pessoa, dou aula, volto pra casa, né? Não tem essa prisão de sete às sete, né? Toda aquela história do trabalho que era antes. E tá muito, muito melhor. Nossa, nem se compara. Tá dando certo. Melhor por quê? Porque você ganha mais e trabalha menos, ou porque você só trabalha menos? Não, assim, eu não ganho mais, não. Mas eu trabalho menos e eu consigo dar atenção à minha filha, né? Que é o que a gente precisava nesse tempo, que é o mais importante, na verdade. É, estando tudo pago também, né? É, estão pagando as contas. Engraçado, Pedro, que quando eu casei, o Edson era universitário, né? E eu que trabalhava, tipo, sustentava a casa, né? Ele tinha umas coisas que ele resolvia e tudo, mas querendo ou não, a maior renda era minha. Aí, agora, depois que a gente teve a bebê e tudo, eu pude sair. E ele que tá sustentando, entendeu? Porque ele mal se formou, já conseguiu emprego e tudo. Ele tem uns quatro investimentos, né? Tem, ele tá desenroladíssimo. E, graças a Deus, Deus teve essa providência, né? Pra que eu pudesse sair desse emprego, porque senão eu não poderia sair. E foi muito interessante, porque a Nicole, por exemplo, a Nicole nasceu essa semana. Na semana seguinte, ele colou grau. Aí eu, meu Deus do céu. Quem diria? O marido colando grau. Você falou, Nicole nasceu essa semana, eu fiquei confusa. Não, peraí, já tem mais um pouquinho. Explicando no tempo como foi. Mas você, quando eu te conheci, você ainda estudava? Ainda estudava? Nossa! Mas você já trabalhava ou não? Se eu já trabalhava... Ah, já! Tu me conheceu, eu devia ter uns 15 anos, não era não? 16. Vamos dizer que era 2007, não sei quando você tinha. É, não vou dizer detalhes, né? É. Pra não falar a minha idade. Tinha 12. Mas eu devia, não, eu devia ter uns 16, 17, por aí. E eu já tava estagiando. Então você é 10 anos mais nova que eu. Você é muito nova. 39. Não, eu tenho bem menos que 39. Não, é, 29. Tu tem 39, né? Não. Então você fez as contas erradas em 2007. Você não tinha 17. Você tinha... Não me pergunta números, tá? Você tinha 20 e poucos. Pronto, eu tinha uns 20 e poucos. Mas eu já estagiava, com certeza. Eu comecei muito rápido na faculdade. Arrumei um estágio maravilhoso. Meu Deus, até hoje eu sou feliz. Que era no Sesc. Não sei se tu conhece. Isso. Pronto. Aí eu comecei a estagiar logo. Entrei logo na área e tudo. Não sei o quê. Foi muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Aprendi tudo. Passei por toda a parte de esporte coletivo, esporte individual. Sem falar no contato com aluno. Que é muito bom você ter isso na faculdade. Porque é tudo muito teórico, né? Você vai pra prática. Nossa, muda totalmente. Você entende o que é a profissão só ali na prática, né? Mas o que é que veio primeiro a tua... Você passou a lidar com gente, com o público no xalão muito antes de lidar na profissão, né? Era, mas... Você já dança desde cedo, né? Era, Pedro. Mas, tipo assim, no xalão eu assumi muitas posturas de estar à frente, né? Mas foi depois da profissão. É? Acredito. É. Na profissão eu comecei... De estar à frente, mas você já dançava. Já, mas eu não precisava coordenar, né? Não precisava direcionar uma aula, né? E como eu fiz no meu trabalho, né? Comecei direcionando, comecei a lidar com as pessoas. E tinha todo aquele esquema de... Ai, meu Deus, eu vou pra frente. Eu vou me exibir, né? Eu vou me expor aqui na aula. Tô falando do trabalho, né? E aquilo foi naturalmente me empurrando, né? E, com certeza, trouxe uma bagagem pra o xalão. Pra eu poder fazer isso lá. E que foi muito difícil no começo. Pense. Não, é. Imagina, eu sei que comigo é assim. É muito mais fácil entrar no palco, tocar, entrar calado, sair calado do que... Tu deve se lembrar, nas viagens do missionário, como era que eu me portava lá. Tu não se lembra, não? Todo mundo rindo, conversando. E eu, assim, ó. É. Nem tanto. Talvez essa tua visão sobre você mesma, né? Mas, assim... Pergunta o menino. Você sempre foi um pouco mais, assim, vamos dizer, reservada. Isso. Recatada. Eu ia falar recatada, mas é reservada. Recatada é só a Sandy mesmo, né? É. Do lar, como é que é? Recatada e do lar. Recatada e do lar. Não, mas reservada de conversar um pouco mais, assim, tem alguém do lado, você troca ideia aqui e tal, mas não era muito expansiva. Sim, sim, sim. Pedro e Deus fez uma obra tão grande na minha vida. Tu não tem noção. Porque eu precisava parar de ficar me escondendo. Os meninos me davam carão. O Guto era um. Arianna, presta atenção. Tu tem que olhar mais pra frente. Tu não precisa ficar abaixada, assim. A Gisele... Meu Deus, a Gisele me chamou várias vezes e disse, Arianna, pelo amor de Deus, assim, por que essa vergonha, não sei o quê? Porque a gente chegava na missão, né? E as pessoas perguntavam, quem são vocês? As pessoas tinham sede de saber, né? Ah, sim. Eu quero beber, eu quero beber. Então, fora do palco, você não interagia tanto, né? Não, no começo, não. E Deus foi me curando, assim, pra fazer assim, ó, vai! E quem te informou, quem te ensinou o que você sabe pro palco? Nossa! Eu tenho uma lista de referências, né? Porque, assim, só pra terminar a pergunta, porque me parece que existe um padrão, que eu não sei se você, mas me parece que sim, é a referência pras gerações seguintes dentro do xalão. Então, eu vejo que todas se comportam de uma maneira semelhante, que é sempre sorrindo. Sim. Sempre com a postura, o jeito de entrar, o jeito de sair, o jeito de dançar, o jeito de não sei o quê. E eu acho que, ao meu ver, vem de você. E eu não sei se alguém te ensinou isso. Nossa! Olha só! Eu acredito muito que eu peguei muita coisa da Gisele. A Gisele era aquela pessoa que... Não, e eu vou ter só um parênteses. O interessante é que quando a Gisele chegou no Ministério de Dança, né? Eu não era a pessoa melhor do Ministério de Dança, sabe? Ela poderia ter chamado outras pessoas. E eu acho muito legal isso. Mas onde é que ela te achou? Ela estava lá no Ministério, era o apostolado dela, era o serviço dela lá, né? E ela viu a gente dançando num evento de Santa Terezinha, na Carlos Vasconcelos, na Casa da Juventude. E, nessa ocasião, ela viu algumas pessoas e chamou. Vamos ali participar de um show e tudo. A gente show. Naquele tempo, ninguém sabia nem o que era dança em show. Mas você estava dançando por quê? Aonde? Você já era do xalão? Já, já era do xalão. Você dançava no xalão por quê? Dançava no xalão. A Gisele chegou... Eu cheguei no xalão com oito anos. Ah, e você começou a ver que você gostava de dançar e... Isso, eu já entrei no xalão e... Meninos, você nem sabe. Eu entrei no xalão pelo Ministério de Dança. A minha mãe estava procurando aula de dança de graça. Ah, sim, entendi o caminho. Ah, aula de dança de graça. Vamos lá, a minha filha pode entrar. Não, a sua filha tem oito anos. Aqui a gente só tem gente com 15, 16. Não, deixa a minha filha, por favor, entrar. Eu entrei com oito anos de idade. Mas Jesus te ama, por favor. Minha mãe insistiu para que eu entrasse. Aí eu entrei. Lá dentro do Ministério foi que a coordenadora disse, olha, vamos lá. Aqui você precisa ir para um grupo de oração. A minha mãe, o quê? Grupo de oração? E eu, ah? É, eu só queria aula de dança de graça. Entendeu? Ah, tá. Isso, foi o caminho todo contrário. Aí você começou a... Aí eu comecei no grupo e tudo, nananã. E já fazia parte dos serviços do Ministério de Dança, né? E a Gisele viu a gente servindo numa semana missionária, lembrei. Que a gente foi dançar uma música de Terezinha, Santa Terezinha. Que era até aquela Patrícia. As Miseries. Nossa. É, para tu ver. E a gente dançou nessa música. Ela observou. Eu acredito que naquele tempo a comunidade já estava instigando o missionário a ter bailarinos, né? E a presença da Gisele aqui foi uma mão na roda, né? Que ela chegou, né? Com toda essa bagagem dela de bailarina e tudo. E ela chamou algumas pessoas. E eu fiquei impressionada dela ter me chamado. Porque eu não era a melhor, né? Tinha pessoas melhores do que eu. Mas eu era fiel. Eu estava muito presente no Ministério. Todo Ministério podia estar caindo trovão. Eu ia para o Ministério. Era impressionante. A minha mãe me levava e eu queria ir. Era uma coisa que casava, entendeu? E aí ela chamou e ela começou a formar, né? Voltando para a questão da formação. E ela formou e foi um tempo muito doloroso, né? No sentido de... Porque a Gisele era muito general. Ainda é um pouco. Ainda é um pouco, né? Mas foi assim que eu aprendi, Pedro. E hoje eu sou muito grata. Não tenho remoto. Mas tem que ser, eu acho. É, pois é. E eu achava que o Ministério de Dança era oba-oba. Chegava a hora que queria. E não ensaiava direito. Menina, quando ela chegou, ela botou a ordem na casa, né? Porque a gente entendeu que era uma coisa séria. Para Deus, né? É um serviço. E eu tenho que dar o meu melhor e tudo. E ela ensinou muito. E essa questão do sorriso, né? Eu acredito que ela tenha me ajudado muito, né? Nesse aspecto de vai, sorri. Seja livre. Toda vida, antes de subir no palco, a gente estava esperando a música começar para entrar. Ela, vai, Ariana, bem feliz. Desse jeito. Aí eu ia. Mas eu acredito que muito do sorriso e da liberdade veio por conta de uma experiência de cura muito grande que eu tive. Eu acredito que teve essa parte humana, claro, né? Mas também teve essa parte espiritual, sabe? Deus me curou, Pedro. Dançando. Deus me curou. Tu não tem noção, não. Tu não sabe essa história, né? Não, eu não sei nada. Estou aprendendo agora. Estou sabendo. E eu também estava pensando, né? Meu Deus, o Pedro vai me entrevistar. E as pessoas me conhecem muito dançando. Mas eu não falava, assim. Eu vou falar. Me expressava corporal. Eu acho que o parênteses que eu posso fazer sobre isso é que a minha intenção não é que seja uma entrevista. Acaba virando. Mas que a pessoa se sinta livre para dizer o que ela quiser e me perguntar também. E não falar nada também. Contar o filme que viu e saiu. Mas, assim, eu gosto de saber da vida da pessoa. Sim. E as primeiras vezes que a pessoa vem, eu acho que, pelo menos, é bom a gente abordar o início. Vamos supor que você venha outras vezes. Espero que venha. E aí, numa próxima vez, foi o que eu falei com o Henrique ontem. Fica à vontade para continuar e falar qualquer outra coisa. Mas a primeira, gente, eu sempre vou perguntar como é que foi o teu início. Eu perguntei. Comunidade de vida e missionária e só para God e tal. Então, é bom. E eu estou aprendendo coisas sobre você do meu jeito que eu aprendi sobre ele ontem. Eu acredito. Acredito demais. Não, e a minha experiência de cura, né? Deixa eu contar. Pode ser? Sim, claro. Eu estava em uma reciclagem, né? Que é o nosso retiro da comunidade de 10 dias. E, até então, eu sempre participava do Ministério de Dança. Como eu te falei, eu entrei no Shalom com 8 anos pelo Ministério de Dança. E vim dançando desde então. Entrei na comunidade, continuei no Ministério de Dança. P1, P2, T1, Ministério de Dança. Em uma dessas reciclagens, que eu acredito que foi no meu D2, lá de segundo ano, naquele tempo, lá no Santo Afonso, a gente, tipo, tinha muita dança na reciclagem, sabe? Tinha dança judaica. E tinha umas... Inclusive, os irmãos da comunidade dançavam, que a gente nem imaginava dançavam nessas cerimônias, essas celebrações, né? E era sempre muito, muito legal, né? Eu senti até falta disso. No Rio foi uma jocoassã, que era... Ela veio aqui? Isso, veio, ela veio aqui. Ela é que ensinou muito dessa coisa, da celebração através do corpo, da dança e tal. Nossa, foi muito maravilhosa a presença dela aqui. E o pessoal no Rio aprendeu muito, tenho certeza que aqui ela deve ter passado muito também, né? Demais, foi muito maravilhosa a presença dela. Eu era uma piveta, né? Mas eu já achava incrível a forma dela se expressar com o corpo. Eu dizia, meu Deus, é isso, eu quero isso. E aí, nessa reciclagem, nós tivemos um momento de oração que era dançando em volta do Santíssimo, naquele tempo podia, né? E hoje não pode mais. E nós ensaiamos a coreografia e tudo, e eu muito preocupada com o passo, não sei o quê. É assim o movimento, nananã. E a música judaica era muito linda, falava assim de uma experiência... Eu não sabia o que era, mas as pessoas explicaram, claro, né? Falava de uma experiência de você tocar nas muralhas, de ver o seu passado, de ver o seu presente e o futuro que Deus lhe confia, enfim. E aí, no momento da dança, eu entrei pra dançar, pra cumprir uma tabela, né? Eu entrei ali porque eu ensaiei e eu vou dançar, né? E eu fiz os passos e tudo. E num dado momento, meu filho, você não tem noção, não. Eu comecei a chorar loucamente, e eu não sou de chorar em canto nenhum. Se você disser assim, a Renan, tu começou uma adoração ali, tu vai já chorar. Mentira. Eu não sou de chorar. Eu seguro até em casa. Nunca vi você não sorrir na vida. Nunca vi. Aí eu seguro o choro só em casa. Aí, nessa ocasião, eu não tive como segurar. E era experiência, a gente não consegue explicar, né? Mas eu vou tentar. Era como se o Santíssimo ali no meio, que a gente fazia, era uma dança, era uma roda, e o Santíssimo no meio, né? E era como se Deus olhasse pra mim e sorrisse, entendeu? E ele dissesse assim, é uma experiência de aceitação. Minha filha, eu te aceito do jeito que você é, com os seus cabelos, os seus olhos, tudo do seu corpo. E eu fui liberta naquela hora, sabe? A partir daquele dia, eu nunca mais dancei do mesmo jeito. Deus quis aquilo. Deus quis me curar. Você acha que ali foi a mudança do jeito que você se apresenta hoje? Com certeza. E toda a minha história de salvação e caminhada dentro da comunidade, dentro da minha vida, né? É voltada pra essa liberdade. Deus me convida sempre à liberdade. Sempre quando eu volto pra mulher velha, eu me sinto mais presa, com vergonha, né? E quando eu me lembro dessa experiência, aí eu já consigo ser melhor, entendeu? Dançar melhor. Ser uma pessoa melhor também, né? Porque eu me lembro do quanto Deus me ama e me acolhe, desse jeito, entendeu? Mas você tinha complexos? Nossa, meu Deus, a gente vai ficar até que horas aqui? Não, porque eu sempre te achei uma pessoa tão... Acho que, de repente, por causa dessa experiência que você teve, né? Isso, tu me conheceu depois. Tu me conheceu depois dessa ocasião, eu acredito. É porque quando eu entrei no missionário, eu era o P1. Já tinha passado por isso? Já. Já tinha passado por isso. Não, na verdade, eu entrei no missionário pouco antes de entrar na comunidade. Se você não falar o microfone, eu vou te bater. Tá, eu entrei no missionário. Não, vamos, deixa eu ajeitar, assim, que aí fica melhor pra você. Eu entrei no missionário um pouco antes de entrar na comunidade. Então, quando eu te conheci, eu já tinha um certo tempo de missionário. E eu já tinha passado por isso, né? É como se Deus me curasse pra missão. É isso, foi isso que aconteceu. Deus me curou pra missão. A partir dali, aquela menina super complexada, fechada, que até dançava, mas não dançava livremente. Entendeu? Mudou. Aquela menina mudou. E aquilo que eu falei pro hotel, inclusive eu repeti ontem com o Gogo aqui, pra você ver como é que... O que eu tava falando é porque eu ainda não publiquei o do Henrique, que vai ser hoje. Quando você faz música secular, que eu acho lindo, eu admiro os artistas, e tenho vontade de ser também. A gente tem, né? A gente admira. Sim. Mas a gente tem uma coisa que eles não têm. Eles fazem a arte, a música, que se encerra nela mesma, né? Não tem um propósito. E a nossa tem um peso de eternidade. Então é como se fosse uma mágica, porque a gente precisa se expor ao sol, a gente precisa ter uma intimidade, precisa estar próximo de Deus. e querendo ou não, esse como se fosse o sol... Sim. Queima a gente. E aí a gente... Sim. Passa. Então quando eu tive uma experiência dentro do palco, com um segundo que você vira pra trás e sorri e volta, foi uma coisa tão rápida. Interessante, né? Pra você, tipo... Porque não é você que tem que saber, entendeu? É verdade. Eu entendo. E aí... É... E eu entendi que também você não tinha consciência disso, mas foi Deus... Nem você dançando e Deus sorrindo pra você no Santíssimo, entendeu? Sim, sim. Então, o que eu tô querendo dizer, que pode ser que eu não esteja sabendo explicar pra quem vá assistir isso, né? Que você, querendo ou não, transborda aquilo que você, querendo ou não, bebeu. Sim. Churimentou. Viveu. Isso. Exatamente. E se você não tem a experiência, você não tem o que passar e ela se torna sem propósito de novo, assim como uma arte e só pela arte, né? Isso. E é muito interessante isso que tu falou, porque eu também tenho experiência, tive, né? Atualmente não. Tive experiências de dança em academias, entendeu? Que a gente fazia um festival com a ideia. Ah, vamos falar aqui dos anos 70, vamos falar aqui do Caetano Veloso, entendeu? E aquela experiência era boa, era muito legal e tudo, mas a experiência se findava ali, entendeu? Quando eu danço pra Deus, digamos assim, no palco, missionário, ou com outras expressões artísticas da comunidade, eu tenho uma experiência de ser canal, que é uma coisa que não se finda em mim, entendeu? É algo maior. Por quê? Porque eu quero que as pessoas saibam o amor que eu conheço, entendeu? Então, não terminou aqui, eu vim dançar porque eu sei, né? Não. Não terminou aqui, é muito mais além, supera. E eu acredito que é por isso que alcança, né? É, e é bem mais complexo do que você ter também a consciência e querer passar a Deus. É muito, porque até numa música de um artista secular, se Deus quiser, ele faz você ter uma experiência profunda de amor e de conversão, porque Deus quer e acabou. E do mesmo jeito que você também é falho, limitado, pecador, incoerente, sujo, e seja o que for que você tenha feito na tua vida, mas você quer que Deus se utilize e Deus quer te utilizar, então aquilo acontece, né? Isso, não, e eu tava pensando sobre isso hoje, porque eu tava escutando Coldplay, meu Deus do céu, eu tenho certeza que eles fazem um momento de oração ali, eles têm alguma coisa, alguma adoração, não é possível. Mas é muito complexo, você tá antenada, você quer Deus, você tá procurando Deus, então você acha Deus até onde a pessoa nem sabia que ia ter, entendeu? Isso, quando ela fez. Isso, exatamente. Então, eu acho que a receita do bolo é a gente tem que querer Deus e a gente não pode desistir de buscar e de querer passar a Deus porque a gente não é perfeito. Sim, sim. E só ele é perfeito, então isso não pode parar nas nossas imperfeições, né? E isso é um entendimento que eu tinha também muito era esse, né? Que o meu corpo é mortal, eu sou mortal, amanhã eu vou morrer, entendeu? Mas a mensagem que eu trago é imortal, entendeu? A mensagem que eu trago é de eternidade, sabe? E é por isso que eu acredito que alcança as pessoas porque eu não vim falar de mim, entendeu? Eu vim falar de algo muito maior do que eu e até as pessoas perguntam, tá, Ariana, por que tu dança? É exatamente por isso que eu quero falar desse amor, eu quero falar dessa eternidade, né? Quero falar do céu, nossa, meu Deus do céu. E esse negócio aí que tu falou, meu Deus, eu tinha uma coisa tão legal pra contar, cadê o que foi? Não, mas aí não tem problema, depois a gente corta fora, se quiser parar pra pensar também, a gente espera. tudo bem, é porque tu falou alguma coisa aí do artista secular e tudo. É, que a arte se encerra em si, né? É, e tu falou do coisa, eu me lembrei do Coldplay. Ah, lembrei. É que eu tava conversando com uma amiga minha, né? E a gente tava pensando exatamente isso, né? Essa questão do dom, o dom, ele é como se fosse uma coisa que Deus dá porque ele quer dar, né? Independente da índole do artista, né? A gente tava até citando artistas que eram muito loucos, tipo, ela me disse que Caravaggio era assassino, né? Isso. Teve vários outros artistas que foram maus, pessoas más, e quando se expressavam na arte, né? Era aquela beleza, era aquela... Aí eu, valeu-me Deus, pra você ver como é uma... A arte é uma centelha de Deus que nos dá, ele quer nos dar um pouco do seu poder criador. E Deus não trabalha através da meritocracia, porque senão ninguém ia ter absolutamente nada de dom, de nada, ninguém merece nada. Exatamente. Não é só porque você se denomina cristão que você vai merecer mais que um que não se denomina. E eu aprendi... Você acha que age melhor do que o outro. E eu aprendi isso também na... Olhei pra tu ver, né? A escola missionária Shalom. Eu aprendi muito também no missionário isso. Por quê? A gente fez a turnê, né? Tu não chegou aí, né? Na nossa turnê. Qual? Tivemos duas em anos seguintes, eu acredito. A gente passava o mês de julho inteiro... Não, não fui. Viajando, né? E a gente ia de ônibus. Eu nunca fui digno, né? A questão é mais essa. Não, era só porque você morava no Rio. Se você morasse aqui, você teria ido, com certeza. Nunca fui digno, é ótimo. Enfim, aí, Pedro, a gente saía de Fortaleza e ia passando por todas as capitais. Não, Nordeste, Sudeste, né? E era parando, fazendo show, entrando no ônibus, parando, fazendo show, entrando no ônibus. Você imagina, não tinha noites. Não, não, eu não ia aceitar, na verdade. Ainda bem que eu não morava aqui. Na verdade, tu não ia aceitar. Eu falava, não consigo, deixa que eu vou de carro, por fora, assim. Deixa que eu vou aqui, no meu jato. Enfim, aí, a gente ia parando, fazendo show e voltando pro ônibus. Pedro, quando chegou, assim, mais ou menos, a gente foi rezando e tudo, aquele espírito do Senhor nos move, vamos. O padre abençoou a viagem, quando chegou na terceira capital, a gente já queria se matar. Não tem padre, nada. Que benção o quê, rapaz? Tu não tem noção. O cansaço era extremo. Chegar na missão, você nem dormia, você nem tomava banho direito. Você faz um show normal e volta pra casa, você já tá arrasado. Isso, você já tá morto. Imagina você entrar dentro do ônibus. Passar o rei da vida fazendo. Você entrar dentro do ônibus pra viajar de novo uma estrada, que o ônibus não era aqueles leitos, né? Era um ônibus normal. Teve uma vez que a gente foi de van, van. Tem noção não, né? Van, van. Claro que eu tenho. Eu tenho muito pagode na vida de van, de tudo. Pronto. Aí, quando chegou, mais ou menos, na terceira capital, todo mundo já tava gritando com os outros dentro do ônibus. Aquela história de passa o biscoito e aí a pessoa, como é? Era desse daí pra pior, né? E aí, a gente chegou na missão, nesse, depois de muita confusão, né? Desceu do ônibus, aí a gente foi rezar pra entrar no palco. Aí eu ficava, meu Deus, como é que vai ser esse show? A gente tinha que tudo, um tempo de se matar, dois segundos atrás. Era você e quem que lançava? Era, nós fizemos duas turnês. Você e Gabi? Foi eu e a Gisele. Não. Foi eu e a Gisele, nós duas. A Gabi foi. Eu não me lembro se a Gabi foi, não lembro. Gabi viu. É que eu não sei as gerações. A gente tinha a Bárbara, eu não sei se todas eram juntas ou se eram momentos diferentes. Não, foi sempre muito salteado, assim, a gente era muito freelancer. Mas eu me lembro muito da Gisele. Eu acredito que nas duas turnês fomos nós duas. Meu Deus, quem mais ia na dança? Eu não lembro. Perdão, meninas. Não, mas aí... Mas conta, conta a história. Enfim, aí nós rezamos antes de subir no palco e eu com todo aquele negócio de meritocracia, né? Meu Deus, a gente não fez nada de bom. Como é que vai ser esse show, né? A gente não tá merecendo a graça, entendeu? Aí a gente rezou e pediu a Deus. A gente quis Deus, né? A gente quer Deus. E por essa abertura, Deus, assim, no show, parece que rasgou o céu, assim, sabe? E curou fulano e libertou ciclano e depois fulano vem falar com você, né? Aí eu falo, meu Deus, como é que pode? Exatamente. A gente acontece muito isso. E Deus é bom. Tipo, eu passo a missa pensando, poxa, eu sou tão pecador, não devia estar aqui, não sei o que, eu acho que eu não devo servir, porque não sei o que. Aí vem no final da missa uma pessoa e diz, eu nunca fui tão tocado pela ação de graça que você tocou, não sei o que. Aí eu digo, é você que faz, não sou eu, né? Isso, eu tenho tanta consciência disso, eu tenho plena consciência. Não tem que merecer tocar ou servir a Deus. Isso, isso, e foi aí, nessas missões, né? Aí Deus cura e faz a gente ser mais fiel a Ele também. Exatamente. Que eu aprendi que quando eu peco, quando eu erro, não é se afastar, né? Que a gente procura logo, eu não quero Deus, eu tô errado, eu não sou digna, a gente se afasta e corre, né? Nessas experiências que eu aprendi que até mesmo quando eu não estou bem, estou muito pecadora, o serviço me salva, entendeu? O serviço vem me salvar e eu procuro Deus. O meu serviço é a minha via para o céu, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, eu vou melhor à missa, eu assisto melhor, a partir do melhor de qualquer coisa quando eu tô servindo. E quando eu não tô, minha cabeça tá lá em Júpiter, assim, eu não quero, eu quero ir embora. Acredito. E já cai em tentação várias vezes de não ir à missa, entendeu? Sim. Ou de sair, tipo, não tô aguentando. E aí eu penso, será que, aí eu já cheguei a pensar, será que eu tô sofrendo alguma opressão maligna? Porque eu não consigo ficar aqui dentro. Será que na verdade não é isso, né? Sim, sim. Cabeça de artista meio, assim, agitado e tal. É, a gente... Pô, foi uma adorecendo essa história e consegui vencer, graças a Deus. Mas, assim, eu vejo que a vida toda vai ser isso. Deus me quer assim. Isso. Me fez assim. Uhum. E eu tava falando de dom. A gente falou aí dom e eu falei ontem com o Henrique sobre isso, né? Uma coisa que Deus dá pra gente de nascença, né? E às vezes as pessoas acreditam que, ah, durante a vida Deus me deu o dom de... A logística da coisa que Deus deu de nascença ou não não faz tanta diferença, não tem tanta importância. Mas, na verdade, Deus dá na nossa concepção. Mas, aqui, esse dom que a gente percebe durante a vida, que a gente vai perceber que a gente tem facilidades, eles são uma missão. Deus confiou aquilo pra que a gente possa desenvolver, crescer naquilo e serve pro nosso crescimento intelectual, espiritual e pra gente viver através daquilo e ser feliz, se divertir no processo, mas é uma missão pro outro. Então, a minha missão é servir através da música. A minha missão, de repente, eu vou descobrindo que existem outras habilidades. Agora eu percebo, ah, eu posso comunicar também através da palavra, não precisa só ser através do piano, da produção musical, né? Sim, sim. Então, você vê que, assim como você estava dizendo, Deus resgata a gente através também. Isso. E é como eu te falei, as minhas experiências de retorno foram sempre por causa do serviço, né? Quando eu quis me afastar, ah, Ariana, vai ter um espetáculo tal, né? E aí, volto pro xalão e recomeço do gino. Volto pro xalão, entenda, né? Sim. Volto pro caminho de Deus que eu estava querendo sair. Mas hoje você fez promessa definitiva já ou não? Não, fiz não. Já devia ter feito, né? Já devia ter feito, o meu prazo até acabou. Sério? Sério. Então você está desligada? Ah, você vai para qual comunidade agora? Vou para, ela vem ali. Como diz, foi isso assim? Não, é assim, toca a música da Paula Bracho, né? Não, 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 não. Porque eu teria que partilhar bastante sobre isso. O Raul perguntou, tira a cadeirinha, já acabou a tua chance. Acabou, né? Não, assim, como o meu prazo acabou, né? A comunidade conversou comigo porque teve toda a questão de ter engravidado, ter tido bebê e tudo, enfim. Ah, então foi tipo esse ano passado. Isso foi, acabou o prazo. E aí, eu estou fazendo um processo meio atípico, sabe? De fazer o caminho mais rápido, né? Assim, eu não sei como te explicar aqui. Mas é como se a comunidade tivesse feito diferente comigo. Aí está me dando um prazo. Foi um intensivão. Isso, aí está me dando um certo prazo a mais, né? Para que eu possa fazer minhas promessas definitivas o mais breve possível. Até porque a questão não é de prazo, né? Isso, exatamente. É de prazo quando a pessoa não está certa de que quer isso para a vida dela. Isso. Ou está enrolando na história. Mas você sabe, você teve um contratempo. Tua questão ali, acabou o teu prazo, infelizmente. Não é isso, né? O foco não é isso. Mas é até interessante lembrar disso porque eu quero saber como é que foi para você eu acho que você amadureceu demais do Edilson para cá. Não sei se ele é o causador disso, mas eu acho que é você e são épocas, né? Por exemplo, eu sem perceber, o Gustavo chegou para mim e falou, você é uma outra pessoa depois de ter sido pai. E eu, a forma como eu vejo é, eu sempre fui essa pessoa, só que antes eu estava sem necessidade de ser. então eu podia ser mais relapso ou menos isso ou aquilo. Sim, sim. Então, depois que você namorou e Edilson casou e virou mãe, inclusive a parte de engravidar e virar mãe, eu vi que foi um divisor de águas bem forte na tua vida. Sim! O que você pode dizer sobre isso? Meu Deus! Então, vamos lá. é o Edilson. Ele enxergou alguma coisa em mim que eu não enxergo, né? E tenho tentado enxergar, porque ele sempre quer me lançar, entendeu? E ele é como se fosse, assim, um foguete mesmo. Ele me lança, me lança, me lança. Ele não é aquela pessoa que segura, né? Não vá, fique, aqui é seguro, entendeu? Não é. Ele é aquela pessoa que solta e diz, eu confio, vai, é isso mesmo, entendeu? É impressionante como ele sempre me joga para frente, né? E eu acredito que muito disso, né? Dessa experiência de alguém que me impulsiona, né? Me fez amadurecer, né? E também a questão da maternidade. Com certeza, Pedro, a minha gravidez e o pós-parto foi muito difícil para mim. Mas foi mais psicológico que razões concretas, né? Foi, foi muito psicológico. Eu estava muito assustada, né? Por causa exatamente dessa experiência de crescer. Você quer água alguma coisa? Eu quero água. Espera aí, daqui a pouco eu pauso. Tudo bem. Eu precisava, eu precisava crescer, entendeu? E ali, na gravidez, eu não tinha escapatória. É como se a vida dissesse, tá na hora. Você não é mais filha. Agora você vai ser mãe. Você já é mãe, né? E a vida me empurrou, a vida me impulsionou, né? E eu comecei a ver todas as outras vertentes da minha vida de outra forma. Impressionante. Você falou filha e mãe e eu, exatamente, agora você foi no ponto certo. é até engraçado como você tem um autoconhecimento bom. Você era a filha. Não, minha mãe não me ensinou a ser assim, não. Não, minha mãe não... Não, mas que... Não, Deus me livre. Então, era uma coisa muito, assim, a menina, entendeu? Isso, isso. E com desejo de santidade e de ser feliz e de ser boa com as pessoas, mas eu até me assustei algumas vezes, de caramba, mas ela sabe ser séria e adulta e... Mas de Edilson pra cá, eu percebi mais isso, entendeu? Com certeza. Inclusive, te vi chateada, que eu nunca tinha visto. Aonde, menina? Não sei, mas assim... Eu vi chateada, vi várias ocasiões. Mas justamente, porque antes você talvez fizesse questão de só mostrar a parte brincalhona, a parte contente e que as pessoas, depois que convivem uma certa quantidade de tempo, percebem que isso não pode ser só isso. Não é que seja mentira, é verdade, mas não pode ser só isso, entendeu? Não, não, não. E aí, quando você percebe, eu adoro quando eu conheço o lado, o outro lado da pessoa, entendeu? Eu falo, agora eu conheço essa pessoa, eu quero ver ela com raiva, entendeu? E eu te conheço há 12, 13 anos, sei lá, um pouco mais até. E só fui ver recentemente. E eu vi que você sofreu quando você engravidou e teve a Nicole. Não por ela, mas pelos teus apegos, que você talvez nem soubesse, entendeu? Exatamente. que tinha. E talvez porque você se via como a Ariana do xalão, da dança, do povo, dos alunos, da galera, não sei o que, disso, daquilo, e ainda você teve que abrir mão por um tempo, mesmo sabendo que aquilo não é definitivo, mas doeu, né? E isso doeu muito, foi uma experiência muito de rasgar dentro de mim, porque a gente vive numa realidade, a gente acha que aquilo é a nossa vida, entendeu? E é isso, é isso, eu sou isso, se eu perder isso, eu vou ser o quê? Entendeu? Não, e aí quando eu, tipo, fiz a experiência da lagarta, que virou borboleta, eu falei, nossa, é muito melhor, isso é muito melhor, eu posso voar, tá entendendo? É uma experiência realmente de transcender, né? De ver que a minha vida é muito além daquela Ariana que é filha, que brinca, que é engraçadinha dos meninos, entendeu? E os meus amigos riam de mim, entendeu? E é muito, muito interessante. E é engraçado, Pedro, que depois da Nicole, quando eu fui para o ensaio, e também dentro de outras realidades minhas, Deus pedia que eu formasse, tipo assim, Ariana, essa pessoa precisa de ajuda nisso e nisso, entendeu? E eu precisar falar para a pessoa, e eu quis falar, entendeu? Tinha muitas ocasiões que eu não queria falar, porque eu não queria ser mãe, eu não queria cuidar, entendeu? Eu não queria contribuir, eu queria estar lá, dançando e tudo, mas é diferente quando você se envolve, e você chega para um bailarino, você chega para um aluno, e você pega na mão e diz, olha, vem por aqui, entendeu? É diferente. E eu passei a ter esses olhos, essa maturidade, depois que eu virei mãe, porque eu vi que era uma coisa que Deus me ajudava, como sempre, eu voltei para a experiência de acolhimento, Deus me aceitava e me lançava, mais uma vez, agora, numa nova experiência, de ajudar as pessoas a crescer, entendeu? E aí, eu comecei a dar passos novos, é tanto que, até nos ensaios do DVD, agora, eu chamei os meninos, para alguns, nem consegui falar com todos, mas eu dei feedbacks, olha, você precisa melhorar nisso e nisso e nisso, entendeu? Mas, Arianna, tu é quem para fazer? Não, não sou ninguém, eu sou uma pessoa que Deus fez ver, e que Deus confiou uma missão, e eu quero ser fiel, entendeu? E era impressionante, todos os que eu sentei e conversei, não tinham uma postura de, vixe, tu achou isso de mim, entendeu? Vale, eu não concordo, não, de jeito nenhum, todos disseram, muito obrigado, é como se eles pedissem isso, e ninguém tinha coragem de fazer, entendeu? A tua abordagem também é importante, porque eu já, em outras ocasiões, tive uma maneira não muito boa de abordar, e causei mais feridas do que curas, eu acredito, e aí eu fui aprendendo que na vida não adianta você só entregar a mensagem, mas tem que ter um jeito para entregar, isso, e eles percebem que o meu intuito ali não é querer ser melhor do que eles, entendeu? É ajudar, entendeu? Coisas que as pessoas ficam comentando, do jeito que você dança, do jeito que você toca, mas nunca chegam para você e dizem, entendeu? E isso é muito triste. Mas eu já falei, doa quem doer, a minha missão também é não deixar quieto, preciso melhorar a abordagem, ok, mas eu não posso, e isso eu sei que Deus quer de mim, eu não posso deixar um indivíduo que participa de alguma coisa que tenha a ver com a minha alçada sofrendo cegamente. na tempestade, na tempestade, deixa eu te ajudar nesse sentido aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Espera que eu vou pegar tua água, depois eu falo. Pronto, dentro dessa parte maravilhosa que foi querer amadurecer, a experiência de sair do casulo, veio também a parte mais complicada, digamos assim, porque Pedro, quando você para de dançar, meu amigo, parece que você retrocedeu 400 anos, entendeu? Para você retornar a dançar, o corpo parece que não entende, entendeu? Exatamente, eu sei exatamente como é isso. Está vendo, né? Eu não entendia muito bem, porque tinha tanta questão do peso, que eu ainda estou voltando o meu peso de antes. Como assim, você engordou? O quê? Parecia uma baleia na minha gravidez. Não, parecia não. Nossa, meu Deus. Não, você ficou grávida. Não, mas ficou mais do que o merecido, assim, mais do que o necessário. E aí, eu tinha tanta essa questão da vergonha pelo corpo e tudo, como a questão técnica também, meu Deus, o meu braço não faz mais isso, eu não consigo mais contrair o abdômen como antes, o que está acontecendo com o meu corpo, né? Ah, interessante, e você percebe que você precisa, né? Eu preciso contrair o abdômen para conseguir fazer um movimento, alcançar a elasticidade de tal posição e tal. Percebo demais, e eu me vejo dançando com os meninos que são 10 anos mais novos que eu, e eu fico até me perguntando, assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Agora, por falar em peso, como é que é o nome daquele monstro que dança com você que é gordinho? Newton. Um monstro de talento, né? Newton, Gise Newton. Ele é, além de dançarino, ele é coreógrafo. Ele é excelente. É, porque você não viu ele coreografando, ele é excelente. Ele é muito joia, Ave Maria, impressionante. Mas ele deve ser muito forte pra poder conseguir fazer tudo, né? Eu não sei como é que ele consegue, eu não sei te explicar, porque eu já vi ele dançando em shows de músicas seguidas, e ele não baixa a energia, entendeu? Eu fico assim, vale o que aí, gente? Ele toma alguma coisa. Nossa, ele podia ser lutador, né, profissional? É, ele não, não baixa a energia. É impressionante. Eu até pergunto se ele toma alguma coisa, ele não. Cocaína, só. Não, bichinho, jamais. Não, mas conta o que você estava falando, que eu não quero... Sim, aí a experiência de vergonha também, de voltar, como é que eu vou voltar pro palco, tendo parado todo esse tempo, né, pra dançar com pessoas muito mais novas que eu, né, e pra conseguir dançar como antes, eu não vou conseguir dançar como antes, tinha todo aquele medo, né, aquela insegurança e tudo, da questão física também, estética e tudo, e veio assim, um turbilhão de coisas, né? Eu tenho uma filha, como assim? Eu vou pro ensaio? O que é que eu faço com minha filha, né? A logística de retornar, meu Deus, Pedro, tu não tem noção. E aí eu fui rezar. E Deus me deu uma palavra muito concreta, de abrace, é porque eu não lembro a palavra, mas era uma coisa tipo assim, abrace, acolha, viva a batalha, era um negócio tipo assim, entendeu? E aí eu acolhi aquilo, e comecei a dar passos de retorno, porque ninguém me pediu, né? Ariana, volta, bora, Ariana, pelo menos porque tava muito cedo, a Nicola era muito pequena, quando eu já voltei pro ministério, né? Mas, assim, pro Hallelujah e pro DVD, né? Eu passei por muito dessa experiência de deixar a vergonha de lado. Você não vai dançar como antes, mas Deus vai dar uma graça, entendeu? E eu acredito muito na graça de Deus. Não pelo que eu consegui fazer, mas pelos frutos, entendeu? Das pessoas chegarem, lhe abordarem, né? Dizer, olha, foi tão legal. Eu falei, meu Deus, como é que foi? Eu tava achando que eu não ia conseguir chegar no nível de energia dos meninos, né? De que eu ia chamar atenção pelo meu peso. É sério, é sério. Total paranoia. Enfim, e a gente, aquela história, né? Quando você pensa, meu Deus, será que aqui ainda é meu lugar, né? A gente olha logo pros frutos, tá dando frutos, né? Você já se sentiu não querida, não requisitada no teu ministério? Tipo, ah, ninguém me quer mais dançando, agora tem a Mildred, ou sei lá. Não, eu não me senti não querida. Todas as vezes que eu quis me esquivar foram pensamentos meus, entendeu? De coisa minha. Ah, que bom. É sério, nunca senti das pessoas, e tá, aqui não é seu lugar e tudo, nananã. E é muito interessante, Pedro, que eu também não tinha e não tenho essa história de meu lugar, entendeu? Sim. Eu não tenho isso, ah, o missionário, a dança é da Ariana, não tenho isso, o jingle é da Ariana. É tanto que teve até um período no Hallelujah, que eu pedi pra não fazer mais o jingle, entendeu? Eu disse, vamos chamar outras pessoas, vamos ver quem pode contribuir aqui, porque eu tenho uma plena consciência que não é um lugar ali, o nosso serviço não é uma cadeira marcada, entendeu? É uma missão que Deus me confiou pra aquele tempo, entendeu? Justamente, e também enquanto você sente que você tem pra dar e você deseja dar, isso é um indício de que Deus quer isso. Isso, e se amanhã isso aqui não for o bom, né? No momento que você não consegue mais ou não deseja mais, você tem que reanalisar se aquilo tá sendo ainda o teu lugar, o teu momento, ou se já Deus tá te chamando pra fazer uma outra coisa ou pra parar de fazer aquilo, né? E eu já conversei muito até com um amigo meu falando sobre isso, na minha questão, dentro do meu apostolado na comunidade, o meu serviço na comunidade sempre foi a dança. Eu tive uma experiência de servir em outro ministério quando eu fui em missão pra Salvador. Que era o que eu ia te perguntar. Mas deixa eu só te terminar isso aqui. E aí, né, como sempre o meu serviço foi a dança, eu sempre questionei, Senhor, por que eu ainda tô aqui, né? Faz muitos anos que eu sirvo aqui, né? Por que eu não posso abraçar outra coisa e tudo, não sei o que. Questionei, falo com as minhas autoridades de vez ou outra, né? É uma vida inteira. Não é uma vida inteira, Pedro. E eu olho meus irmãos e já passaram, rodaram todos os ministérios da comunidade. E eu fiquei, né? Mas eu vejo isso pra mim, só fazer um parênteses, que eu acho que, assim, pra algumas pessoas é pra continuar. E pra outras, a missão termina e não tem um peso tão grande quanto a sua, o seu chamado. Então você precisa continuar naquilo, entendeu? Isso. até esse meu amigo falou assim, Ariana, o que é que a comunidade tá precisando hoje, né? Aí eu falei, eu acredito que seja que eu esteja lá, né? Porque a comunidade pede isso hoje de mim, é o meu ministério, né? E aí eu fico assim, meu Deus, aí eu vejo que os olhos estão em mim, entendeu? Não no que Deus me pediu, né? Se Deus tá pedindo, então pronto, eu vou ficar aqui. Mas vez ou outra eu tenho, assim, né? Essa inquietação que eu tô fazendo aqui, né? E tu queria saber de Salvador, é? Não, eu quero, mas eu, inclusive, eu penso que dá pra elaborar só um pouco mais essa ideia que é o seguinte, naturalmente a gente vê as coisas, eu tinha falado, com quem que eu falei isso? Se foi com o Antônio Márquez, não lembro que já... Já foram muitos, né? Se foi com o Edilson, que eu... Edilson é uma das pessoas mais interessantes que eu conheço pra conversar e não termina. Pra mim, assim, dá pra ficar três, quatro horas falando tran... Isso, isso. Eu só não gravo mais tempo porque as pessoas não vão ver. Exatamente assim. E eu achei engraçado que lá em casa ele fala mais do que eu. Talvez, geralmente, é a mulher que fala mais. É, mas, inclusive, isso me lembra a Sibeli, né? Que eu... Ela também é menos, assim, né? Em casa, eu quero falar mais. Mas, os indícios naturais... Ah, foi com a Débora. São... São os sinais de Deus também. E a gente fica viciado em querer indícios sobrenaturais, sinais sobrenaturais pra poder entender que Deus tá falando pra gente X ou Y. E, já que você acompanha todos os podcasts, você deve ter visto eu ter falado isso pra Débora. Mas, se você não viu, eu falo agora pra você de novo. Não, o da Débora eu não vi, não vou mentir. Então, vai lá ver e depois você volta. Mas, assim, que... Uma coisa é a gente tá passando por uma situação complicada em que tá difícil discernir uma coisa e a gente pede um sinal extra pra Deus, né? Preciso que você me mostre, abre uma passagem e faz parte rezar e na oração pessoal e na formação você rezar com alguém e abrir uma palavra e tal. e não vai se abrir mão disso, mas Deus age também em primeiro lugar através das coisas naturais que ele fez e ele criou. A natureza é criatura de Deus, assim como você. É. Então, se Deus me deu um dom pra música e me deu um desejo de servir a Ele através da música, pra que que eu vou querer um terceiro indício? Pra discernir se eu vou servir a Deus através da música, entendeu? Pedindo um sinal, né? Já tem o dois. Tem o dom e o desejo. Aí tá, então vamos confirmar, vamos rezar, ok. Mas tem gente que tem, que deseja, que reza e que, ah, eu não sei, então peraí, vamos pedir mais e tal. Mas por que que eu tô falando isso? Porque é, eu penso pra que que, será que faz sentido, vamos supor, eu largar o Ministério de Música, deixar desempenhar o papel que eu sei que tem uma importância grande, e não digo isso por vaidade, mas por reconhecer que das obras de Deus tá através de mim, na minha vida e de outras pessoas. E aí eu largo e vou pra lanchonete, sei lá. Isso, porque você acredita que tem muito tempo. Você não acha que eu vou deixar um rombo? Sim, enorme. Entende? Ah, mas eu já tô há muito tempo na música, Deus ficando assim, mas ué, não foi, Deus te fez pra isso, tá entendendo? Isso. A gente se inquieta, então eu fico inquieto e quero fazer outra coisa, eu inventei outra coisa pra fazer. E Deus também me mostra que tô no caminho, mas eu não posso largar aquilo que Deus me deu de mais, mais latente. Isso, isso, isso. Mais importante, que Deus mais faz, né? Isso. Então você vai sempre ser a Ariana da Dança. Eu me lembro muito também daquela palavra que diz, mil anos, pratícia, são como uma noite, eu falo, meu Deus, tem mil anos que eu tô nesse ministério. É como uma noite, e é engraçado, Pedro, que por mais que tenha tido todo esse período de eu fazer os mesmos espetáculos, digamos assim, no ano seguinte, no ano seguinte, a experiência é sempre diferente, porque é o Espírito Santo que age, né? A experiência é sempre diferente, com situação diferente. Porque da mesma forma quando você toca a mesma música pela milésima vez, é interessante como o Espírito age de forma diferente, né? Com certeza. Pois é, e aí eu fico, meu Deus, eu já sei essa dança decorada. E aí Deus vem na minha cara, né, e fala assim, olha, tá vendo? Eu posso fazer uma obra nova. Não, fazendo um paralelo disso que você falou, sabe o Muhammad Ali, lutador de boxe, você sabe, claro, né? Então ele dizia, perguntavam pra ele, você faz quantas abdominais ele? Eu não sei, porque eu faço até começar a doer e depois começa a doer que eu começo a contar. Então ele não sabe exatamente quanto. Mas você faz um paralelo, tipo, uma vez eu perguntei pro Davidson, que foi o primeiro podcast que eu fiz, foi com ele, você não cansa não de viajar ou de cantar a mesma música? Só que, se você for pensar, na hora que você tá mais cansado, é a hora que tem mais valor no teu serviço. Porque ali, agora tá valendo. agora é aqui, meu amigo. Agora, porque antes tava fácil, antes era, você queria, tava uma delícia e tal, e não é que só quando dói que é bom, mas se você continua perseverando na dor, a tua oferta é muito mais valiosa, né? É verdade. E transborda mais. Não, e eu também falo muito das passagens, né? Mas é porque eu lembro de São Paulo também que ele disse, quando eu sou fraca é que sou forte, né? Isso. É como se a gente deixasse uma brechinha, assim, né? Pra Deus passar, porque a gente confia tanto na gente, né? Olha, eu já sei a dança. E aí quando você tá fraco e aí quando você não consegue mais... Isso, aí você diz, cara... Aí Deus, opa, finalmente, vou começar a fazer agora. Vai me dar espaço, né? Deixa eu fazer agora, já cansou, né? Pronto. Ótimo, minha vez. Isso, isso. E aí essa experiência que eu vi. Eu tô te chutando aqui. Tá, não. É o meu espetão voando aqui que eu tô pisando no chão. Tá tipo um anãozinho aqui. Mas como é que foi em Salvador? Você não dançou? Nossa, eu não só dancei como entrei em outra banda. Porque eu me lembro de você falar que o pessoal em Salvador na missa, meio que já tinha um gingadão, assim. Gente, eu achei sensacional isso, tipo, cantando santo na missa. Pedro. Uma coisa... Não tinha outra missão pra eu ir, cara. Tinha que ser aquela... Não, e eu fui com essa imaginação de que eu não ia ser da dança. Mas quando eu cheguei e que eu vi o povo, eu falei... Desculpa, mas não tem como não ser. Quero me misturar. E foi muito engraçado que até eu contei pra ti, né? Nesse dia da assembleia. Estávamos na assembleia no xalão, assembleia comunitária. Estávamos rezando e tudo, né? E a música era aquela... Abre os teus braços ao pai... Quem lembra são os antigos, tá? Desculpa. Aí, eu estava rezando bem na frente e tudo, né? Eu sou aliança missionária, vou rezar bem na frente. Não sei o que. Aí fui lá pra dar o exemplo, né? E tudo. Aí eu... De repente eu olho pra trás, assim, pra ver a assembleia. Essa assembleia está rezando, né? Aí, Pedro, quando eu olhei pra trás, eu vi a experiência de céu. Acho que não sei. As pessoas ficam assim, só pode. Mas era as tias. Tia, não era jovem, não. Era as tias, que era o mar livre. A gente tinha criado no Pelourinho. Exatamente. E elas abriam os braços, assim, se jogavam, assim, ô Lodô, abriam os teus braços. Aí eu, meu Deus, encontrei meu lugar. E o próprio Ministério de Música já tocava também mais swingadão, né? Isso, isso. Aquela história. A gente ia pras missas nas paróquias e, normalmente, não tinha violão, mas tinha percussão. Caramba, não. É impressionante. É a África total, né? Era total. E a pessoa ia comungar. Não, tinha uma missa que teve o ofertório, nunca me esqueço. Aí a música era Tudo que tenho, tudo eu dou. Tudo que tenho, tudo eu dou. Isso é o quê? O ofertório? Era o ofertório. Deus é generoso. Tudo que... Meu filho, era truando, truando os tambosão. E o pessoal levantava pra fazer a oferta? Normalmente, não. Tudo que tenho, tudo eu dou. Aí eu falo, meu Deus, eu quero morar aqui. Eu encontrei o meu lugar. E é um lado bom, a gente ver que a beleza da África, sem que a gente precise dizer ah, mas isso é macumba ou isso é ruim, isso é do demônio e tal, né? Isso. Não, é a beleza da festa e da cultura africana que é tão latente na Bahia, né? Isso, e eles têm muita identificação corporal, assim. Eles se arrumam muito, sabe? E eles são muito acolhedores, né? Eles levam na sua casa, fazem o melhor banquete pra você comer. É impressionante. E são muitos de servir, né? Eu tive experiências maravilhosas de amar a comunidade de aliança ali, conviver com os meus irmãos e tudo. De ver pessoas varrendo o chão, que estavam dançando no espetáculo. Olha, eu cheguei mais cedo, nem sabe o que eu vou varrer. Eu falo, Nossa Senhora, existe isso. Mas você acha que rolava desse povo algum sincretismo ou esse pessoal não? Eles sabiam separar e, não, isso aqui é da igreja, isso não é? Ou rolava uma mistura? Dentro do xalão, é mais difícil essa questão do sincretismo. Claro que tinha um e outro ali que acabava confundindo. Tinha uma simpatiazinha. É, simpatiazinha. Tinha uma manjá em casa. Porque é muito forte, né? É, é muito forte. Não, tu não tem noção. Uma vez a gente tava passando no Pelourinho e aí a pessoa cantou, né? Terminou o parabéns. Aí era assim, ia começar a música que é Jesus, né? A gente passando e tava tendo tipo um showzinho. Aí o cara, vamos lá com todos os orixás. Que Jesus abençoe. Aí a gente parou. O que? Não, não vamos não. Não, não tá combinando muito, né? Inclusive, pra você ser do candomblé, você precisa ser católico, me parece. É, tem um babado desse mesmo, viu? Pra completar o negócio. Porque eles não rejeitam o catolicismo, né? Você precisa, inclusive, ser batizado pra poder entrar pro candomblé. É, é muito forte. Inclusive, meninas, experiência de cura, lá nas orações de cura, era pra pouco, viu? E era o cão derrubando as coisas. Menino, o ícone caiu em cima de uma mulher. Sabe pra você dizer, aquele ícone enorme que fica do lado na missa, né? Nossa Senhora é gigante. Eu me livre. Caiu em cima da mulher. O Edilson não falou uma vez que é uma história paralelada, não tem nada a ver com isso, mas que ele foi, ele tava em missão, não tava em algum lugar, e ele foi dormir numa casa, sozinha. Ele é forte. Abandonada. Onde é que era isso? Minha, eram umas férias comunitárias. Eu não lembro, eu não sei se era nem João Pessoa ou se foi em Salvador. Acho que foi em Rô, e aí a cozinha começou a cair todos os pratos e... Ele sozinho. Na hora que eles fizeram o nome do pai pra abençoar a refeição. Imagina se fizesse um homem isso ali, né? Não, ele disse que ele dormindo, ele na hora de dormir começou a cair coisa na cozinha, ele rezou pra São Miguel, aí... E dormiu. Nunca dormiu tão bem, né? Pois é, eu tô até agora pra entender que noite foi essa. Eu vou te falar o seguinte, se fosse, eu acho que eu estaria correndo até agora. Eu também. Sabe buraco na parede desanimado, assim? Eu também. Eu não ia conseguir ficar lá. Quando ele contou essa história pra mim, que todos os irmãos iam embora no carro, e ele disseram, não, não tem mais vaga, você vai dormir aí. Não vou. Ele disse que olhou... Eu vou pra rua. Olhou pra casa, deu tchau pros irmãos, tipo filme. e voltou, entrou assim. Eu não ficava nem a pau. Nunca, nunca. Não existe, não existe. Eu falei, não precisa não, eu vou a pé. Dormir aqui. Mas essa história, eu não me aguento, porque ele só ficou, porque ele tem muitas parede, assim, de cura e libertação. tem que ser uma pessoa muito madura nesse sentido. Ele é ministro de cura, por isso que ele ficou. Nem se eu fosse padre Quevedo, eu ficava dentro. Nem que fosse padre Antônio também. É, se fosse padre Antônio, talvez. Talvez eu ficasse, jogasse fogo ali, água benta. Mas fala mais de Salvador, como é que foi lá? Enfim, quanto tempo você ficou? Eu fiquei dois anos, um ano e dez meses, por aí, acho que foi, um ano e onze meses. E tive todo esse esquema de entrar no Ministério de Dança, só que eu também servi nos eventos, né? E pra mim foi uma alegria servir nos eventos, nossos eventos. Auto-lovô, você participou? Tem um outro ministério. Isso. Aí entrei no Auto-lovô, né? Claro, tinha uma pessoa dançando lá. É invariado. Na Comunidade de Vida, né? Engraçado que tinha várias pessoas que dançavam na minha casa comunitária. Tinha a Bruna Caula, tinha a Jéssica, tinha a Josi, e tinha eu, né? Aí as meninas me chamaram pra dançar no Auto-lovô. Tu pensa que eu me realizei? Foi pouco não. Foi muito. Porque eu sempre amei o Auto-lovô, né? Eu sempre tive... Ave Maria, eu andava pelas ruas de Salvador, queria entrar dentro do Encial do Holodô. Pra quem não conhece, procura Auto-lovô em um monte de lugar. Tem no YouTube, música, tem Spotify, tem um monte de... Tem Instagram. Isso. E é uma banda do Shalom de... Como é que eu vou dizer? Swingueira? Swingueira, é. E aí a gente tinha essa experiência de conhecer os meninos antes de eu chegar em Salvador, né? E eu sempre gostei muito dos meninos da banda. Sempre muito legais. Aquela história baiana legal, né? E aí participar, estar com eles, dançar com eles era muito, muito interessante. E eu via como era diferente o meu movimento dos baianos, entendeu? Porque eles têm realmente todo um gingado, gente. Não, 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 não. E eu ficava, gente, eu vou dançar porque eu amo muito tudo isso. Mas é muito diferente eu dançando de vocês. Mas pra eles, é lindo o que você faz. Porque eu lembro, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tava falando com uma pessoa assim, poxa, eu queria... Eu queria melhorar meu inglês e falar como americano. Aí a pessoa falou, você pode aprender a falar inglês melhor, ok, mas... O teu sotaque é que pra nós é interessante. Se você falasse como nós, não tem a menor graça. Todo mundo fala igual, né? Então, você é diferente. Todo mundo chama atenção no teu jeito de falar e tal. Agora, se você vai aprender a falar melhor ou não, mas não perde esse teu jeito único, né? E nessa época, era a época que eu fui estudar lá e o pessoal da minha sala, a gente foi gravar... Eu tava estudando numa escola de áudio, né? De produção musical e tal. E um cara foi gravar violão pra poder a gente fazer uma matéria, um exercício lá. O cara me pega um violão e toca um country que nenhum brasileiro jamais conseguiria. Mas é óbvio. E no meio de que eu fosse pegar um samba, um pagode, eu não sou percussionista, mas se eu pego um pandeiro, eu toco melhor que ele. Sim, sim. Entendeu? Porque eu tenho vivência. Então, você se expor, você crescer no meio, não tem nada que se compara a isso. Eu que sou do Rio, eu digo por experiência própria que todas as pessoas que conheci que foram criadas na favela tocam pagode como nenhum profissional de música formado em escola de música consegue tocar por causa da vivência. ele é nascido e criado com roda de samba, com partido alto, com pagode toda noite, todo dia, todo final de semana. Ele vê os primos, os tios, o pai, a mãe, o irmão, todo mundo tocando, ele quer tocar mais, ele aprende, aí vai pro repique, vai pro tal, 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 tal. É natural, né? Então, por exemplo, na Bahia, todo mundo tem swing, as tias, todo mundo toca percussão, todo mundo sabe tocar berimbau, todo mundo faz capoeira, todo mundo... Entende? Do mesmo jeito que você tem muito pra trazer da tua cultura aqui pra eles, nossa, olha que legal aquele jeito dela. e tal, né? Só que a gente, como dizem, são de casa no Family Lagos, a gente não vê muito as nossas características, a gente vê as dos outros. Isso, e foi uma troca magnífica, assim, porque tanto eles me ensinaram muito, como eu também aprendi muito, né? A Bahia Maria, foi impressionante. E essa experiência de... Eu passava coreografias pra eles, né? E eles tinham um jeito de mexer o quadril, eu, gente, peraí, calma, vamos lá. E querendo ou não, eles ficavam com aquilo, e eu não via sensualidade, entendeu? Eu não conseguia ver. Porque é autêntico da cultura, não é sensual. Isso, não é, não é. Não é proposital pra ser sensual. Não é, não é. E eu achava belíssimo aquilo ali, porque era uma coisa que era tipicamente deles, e eles me ensinavam, e eu fui, meu filho, eu cheguei até a viajar com o outro louvor. Você não tá entendendo? Sim, eu lembro. E era uma alegria muito grande, porque eu ia como expressão da comunidade e tudo, e um ritmo totalmente fora da minha caixa. a minha caixa não era aquilo ali. Mas eu tive a graça de viver e experimentar daquilo ali, né? Mais uma vez, o serviço me trazendo experiências magníficas. Com certeza. Eu tenho uma vontade de conhecer cultura africana, porque a África é um continente. Então, a gente diz África como se fosse um país, né? É. Tem país que é inimigo um do outro lá dentro. Verdade. Mortal. É um continente. É uma coisa tão diferente que tem Egito, que não tem nada a ver com o Congo, com o Sudão, que não tem nada... Com a África do Sul. E tem uns países que são franceses, outros que são portugueses. Isso. E eu não sei se você sabe o nome das danças, mas sabe aqueles vindo daqueles molequinhos pequenininhos? Sim, pode ser dance hall, né? Pode ser também a questão do afrodense, mas... É, eu acho que é afrodense. Mas é muito lindo. Você vê que eles rebolam, mas não tem nada sexual naquilo. Não. É muito lindo. E eu vejo os vídeos daqueles pivetes, eu fico, meu Deus. Não, e eu também assisti espetáculos lá em Salvador, espetáculos aleatórios de expressões de pessoas. E eu vi tanto crianças como adolescentes e adultos dançando, né? E eu achava muito belo a forma como eles dançavam, porque a criança entra sozinha no palco, já tem aquele negócio do holofote, da luz, da plateia. E eu vi uma criança plena. Assim, ela dançava com gosto e com os movimentos e acessando músculos que até hoje eu estou tentando descobrir como eu acesso essa musculatura em mim. Mas era impressionante a interesa, né? A liberdade corporal. E a criança aprendeu aquilo na vida, não foi uma escola, né? Ela aprendeu na vida. Eu acho que eles nascem, né? Cara, é vivência mesmo. É, é muito interessante. Do mesmo jeito quando entrou a adolescente, do mesmo jeito quando entrou o adulto. eles não precisavam de nada, assim, de um telão, de um adereço. Eles ali, com a música de fundo e eles dançando, já aprendia, entendeu? E aí eu ficava, nossa, eu quero isso. Me dá. Deixa eu te dar uma dica rápida. Diga. É, que eu vejo muito o UFC, né? Eu sei que você não vê. Não vejo, não. Mas, cara, teve um dia desse. Tem um lutador nigeriano. Nossa. O nome dele é Israel Adesanya. Não tem nada a ver Israel com um negócio, mas tudo bem. E ele, no UFC, o lutador faz a entrada. Sim. E aí tem uma música tocando de fundo, mas geralmente ele está lá com aquela cara de mal dele, entra, não sei o que, passa uma vaselina. Só que ele fez uma apresentação, ele e os dois amigos de infância dele, de afrodense. Mas, na verdade, não foi afrodense. Foi mais hip hop, mas é com raízes do país dele. E, assim, impressionante. E ele é nigeriano, mas ele se considera cidadão australiano. Então, imagina as duas culturas nada a ver. Nossa, realmente. Misturadas com a dança, entendeu? E eles entraram dançando. Eles entraram dançando e ele deu mortal e ele fez um monte de coisa. Depois eu te mando o link para você ver. Eu quero, já quero. E você que gosta de dança, então você vai... É legal, assim, como, às vezes, uma coisa nada a ver do UFC que você nunca viu na vida vai te dar uma inspiração, entendendo, uma coisa nova, né? Já quero. Eu já estou curiosa, já. É. Para ver isso. Eu sei que o Edilson está te ligando aí. A gente não chegou a falar de missionário, mas, só para eu te perguntar, você, oficialmente, foi do missionário por quanto tempo? Dez anos. E saiu quando? Ou se não saiu, eu não sei. Eu saí. Porque, assim, antigamente, o missionário a dança era do ministério. Nós nos reuníamos com a banda, nós rezávamos com a banda, nós viajávamos com a banda, né? Mas, depois, a dança ficou mais como um serviço aleatório, entendeu? Vamos fazer um show, vem cá, entendeu? Não tem mais essa questão ministerial para a dança, sabe? Porque mudou muito, né? Então não foi discernido você, tipo, sair? Não. Por que que não foi discernido? Porque eu fui em missão. Então quando você foi em missão, quando você voltou, já ficou mais, assim, esporádico, né? Isso, exatamente. Foi exatamente no período da missão que eu saí, né? E engraçado que eu estava no auge da minha vida quando eu fui em missão, digamos assim. Mas já estava no 180 graus? Em 2001, não. Eu fui em missão em 2010, perdão. Em 2001. Em 2010. Não era nem nascida. Em 2001 eu entrei. Mas 2010, quando eu saí, eu fui em missão, né? A Malas Prontas. Isso, Malas Prontas. Estava em Malas Prontas. E estava no auge, a dança, minha filha, bombava e tudo. E eu estava no auge também da minha vida profissional. Eu estava no auge de tudo, né? Mas Deus me pediu e eu fui e não me arrependo jamais de tudo isso. Né? E eu até queria entrar com parênteses também aqui, Pedro, porque... E mais uma questão de agradecimento mesmo. Ah, é? É, porque a gente, a gente tinha a nossa caixinha, né? Antes de Pedro Veiga, né? Na dança. Claro que as nossas músicas eram legais, a gente coreografava, fazia aquele esquema de um passo diferente que a gente via no YouTube, não sei o quê. Mas teve o pós Pedro Veiga, entendeu? De produção musical, você já é? Isso, eu estou falando da produção musical. Né? Que aquela batida que tinha ali, nossa, meu Deus, essa batida, eu queria isso aqui, entendeu? No nosso meio, né? Você abriu muito a nossa caixa, né? A nossa cabeça se abriu muito depois de ouvir a produção musical que você fez, né? E isso veio, assim, gerar pra gente chamar pessoas que, por favor, coregrafem isso aqui, porque a gente ainda não chegou aqui, não, nesse nível. E aí, foi muito interessante, porque a gente precisou crescer, entendeu? Você puxou e a gente foi atrás, né? Achei a coisa mais linda o último jingle, aquele que foi toda a capela. Foi muito legal, muito legal. Eu amei demais. O que foi você, né? Não, esse agora das roupas, a coreografia. Esse agora desse ano? Não, a gente chamou um coreógrafo, o Diego Aragão, por sinal, obrigado, Diego. Ah, é? É, Que bom, o Diego Aragão, ótimo. Não, ele é um monstro, a gente, a Ave Maria, foi muito feliz, muito legal, não foi? E o figurino da Mildre, não sei se foi ela. Foi, foi ela. Que bom gosto, né? E o do Devedeiro Missionário, esse último também, tem sido assim. Isso. A gente tem que reconhecer quando a coisa é bem feita. Com certeza, eu falei, eu falei, Mildre, você se supera. O DVD do Missionário Shalom, quando sair, vocês vão ver. É, eu tô muito curiosa. Não é aquela coisinha, ah, roupinha de igreja, aproveita aqui. Aproveita aqui, pega isso aqui. a gente pegou a doação da tia. Bota em cima da outra. Que coisa bonita mesmo, bem feita. Eu soubeu usar, né? Parece que a gente gastou um rio de dinheiro. Não é, não é. Eu fico horrorizada com aquela criatura, e toda a família dela que a ajuda, né? Também. Mas é impressionante, porque eu falei pra ela, você se supera. Quando a gente pensa que ela fez um figurino maravilhoso no jingle do ano passado, ela vem, bofo, joga uma coisa maravilhosa, que é a tendência que todo mundo olha e diz, meu Deus, eu quero. Eu já recebi várias ligações, empresta o figurino, vocês doam, vocês, sei lá, Ela é extremamente conectada. O que o Kanye West lança de moda e a Kim Kardashian, ela, no dia seguinte. Já sabe. Eu já chamei ela de Kim Kardashian, ela veio com um penteado, com uma maquiagem igual. Eu falei, como é que você sabe? Você vê mesmo, né? Você vê mesmo, você segue. Você sabe que tá acontecendo real, né? E eu quero chamar ela aqui. Na verdade, se que eu houvesse, eu queria que eu tivesse você. Chama, é um dom, é um dom. Eu tô querendo mudar de sala até pra uma maior. Pra fazer assim, uma reunião. É, não, sem brincadeira. Coisa boa. Mas vamos marcar uma próxima? Vamos. Deixa o Edilson parar de te ligar aí. Ele vai voltar pra Nicolezinha, fofinha. Vamos, muito obrigada, Pedro. Poxa, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar tantas experiências que as pessoas nem sabem. Não, e você não sabe quantas pessoas já tinham me pedido pra você vir. Sério? Você tá muito fã, cara. Você deve receber muita mensagem, porque você é um medo, você não fala. Mas assim, eu tenho certeza que vai dar muita resposta a esse episódio hoje. Amém. Valeu. Um beijo. 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 Um beijo.